Assinamos na última semana, entregamos então a ordem de serviço para a empresa que vai fazer os projetos complementares para o nosso grande complexo municipal da saúde. Então, com esses projetos concluídos, que será num prazo de 90 dias, estaremos hábitos então a colocar esse processo em licitação. Importante dizer que nós já estamos avançando muito sobre a locação da atual equipe que está trabalhando lá hoje, onde vai ser o complexo municipal de saúde, com a construção então da nova sede que vai ser lá em São Roque. Então, na comunidade de São Roque, nós estamos fazendo lá uma grande oficina para poder alocar todas as nossas áreas e aí sim disponibilizar o terreno para que a gente inicie a construção desta obra ainda este ano. Então, para nós, isso é um compromisso com você, Viderense, dizendo que a gente está construindo muito planejamento e com muita segurança, olhando e preparando videira para o futuro. Então, nesta ordem de serviço para a realização desses projetos, então estão sendo destinados R$ 1.150.000,00, que é realmente um complexo bastante grande e a complexidade para fazer esses projetos, então a gente contratou uma empresa e quem ganhou a licitação foi uma empresa de Itajaí, que ela estará então fazendo esses projetos. Teremos um prazo então, mais uma vez, de 90 dias e aí sim nós iniciaremos o processo solicitatório e que a gente precisa acelerar para que esta obra fique pronta o quanto antes para poder vir servir aos viderenses. Este espaço será muito importante para a videira, nós vamos conseguir com isso ampliar as especialidades, especialidades, os serviços, sem contar que a localização será uma localização estratégica, muito bem pensada, muito bem planejada, ao lado do nosso Hospital de Rio de Salvador e também um local de fácil acesso ao Viderense. Então, é assim que nós administramos, olhando sempre para o futuro e acelerando para que a gente possa fazer mais a favor da nossa população de videira.